Música Homem preso por acumular uma dívida de pensão alimentícia em quase 200 mil reais consegue habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma reconheceram o excesso no valor da pensão. Todo filho de pais separados tem direito garantido por lei de receber pensão alimentícia até os 18 anos. Após a maioridade, o benefício deve ser pago até os 24 anos se o filho estiver cursando faculdade. Segundo este advogado, pelo novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, o devedor tem o prazo de três dias para quitação do débito. Caso não faça pagamento e não prove que quitou a dívida, o juiz decreta a prisão. Para ela sair da prisão, ela tem que pagar os últimos três meses. O débito cobrado pelo rito da prisão. Só pagando que ela vai sair ou quando se encerrar a pena determinada pelo juiz, que vai ser entre um mês e três meses. O advogado explica ainda que o CPC prevê que mesmo se o alimentante tiver dívida de pensão alimentícia acumulada, ele não pode ficar preso por mais de três meses. O restante do valor deve ser cobrado pelo alimentante ou responsável na Justiça. O montante total da dívida você cobra pelo rito da penhora. Então, se tiver algo a mais do que esses três meses, você vai cobrar pelo rito da penhora. A parte vai ser intimada para fazer o pagamento e ela vai começar a procurar bens, inclusive fazer bloqueio de contas judiciais e salários, se tiver. Vai buscar bens materiais, imóveis, carros. Um caso analisado pelos ministros da terceira turma do STJ deu liberdade a um homem preso por atraso no pagamento do benefício. Os magistrados entenderam que a prisão civil dele só poderia ser aplicada em relação às três últimas parcelas da pensão, devendo o restante da dívida ser cobrado pelos meios ordinários. A prisão foi decretada porque o homem descumpriu o acordo com a ex-esposa e acumulou uma dívida de quase 200 mil reais por mais de cinco anos. O colegiado do STJ entendeu que exigir o pagamento de todo valor, sob pena de restrição da liberdade, configura excesso, além de medida incompatível com os objetivos da prisão civil por dívida alimentar, que é garantir a sobrevida do alimentado. A relatora do Abes Corpus, ministra Nancy Antrigue, destacou que a alimentada é maior de idade e capaz. Para a magistrada, embora seja possível admitir a iminência do risco alimentar, existem situações em que pode ser diminuído ou mesmo superado de forma digna com o próprio trabalho.